A segunda sugestão, isso aqui é basicamente para as empresas, bem, as ideias de empresas, as empresas que estão começando mesmo, e esse é um conceito que está surgindo ainda no Brasil, tem dois anos de idade, que são as aceleradoras, que a grosso modo, a grosso modo e também num olhar rápido, eu diria, parece, aparentam muito com as incubadoras, só que elas têm outro propósito, elas se aparentam por quê? Elas estão ajudando o seu negócio a crescer. Elas também têm um processo de seleção e também fornecem serviços, como mentorias, consultorias, serviços de design, por aí vai. No entanto, a aceleradora normalmente são empresas privadas e têm como objetivo, como maneira de ganhar dinheiro, a venda do seu negócio. Ou seja, a empresa que é aprovada na aceleradora, ela vai normalmente receber até um dinheiro inicial, um aporte da aceleradora, que gira entre 20 a 50 mil reais, e por isso, e mais todos os serviços que vão ser prestados nesse processo, ela vai pegar uma fatia, porcentagem mesmo de ações, entre 10 a 20% do negócio. E são processos mais agressivos, porque não tem aquele tempo todo, enquanto as incubadoras têm até 3 anos, a aceleradora tipicamente funciona em ciclos de 6 meses. Ou seja, você vai colocar o seu negócio, vai ser aprovado, e você basicamente tem 6 meses para fortalecer ele, deixar ele mais vistoso, mais robusto, e no final desses 6 meses vai ter um dia, que é chamado de Demo Day, um dia onde todas as empresas que estão nessa turma da aceleradora vão se apresentar para possíveis investidores, e é aí que a aceleradora começa a vender a sua participação em troca de retorno. Então, no final das contas, é uma espécie de mercado de empresas novas, né? Então, compra e venda de empresas novas. E lá dos positivos e negativos, você realmente, muitas vezes, vai ter um crescimento bem rápido, vai ter acesso a capital, de fato, bem rápido, mas vai estar abrindo mão de participação do seu negócio, mas vai ter muita pressão de investidores nas suas costas. Então, é para um tipo de empreendedor que está disposto a colocar o seu sonho, o seu negócio dentro desse processo. Mas, para quem está disposto, é muito bom, porque você realmente consegue ter uma projeção bem rápida. E, pelo que eu saiba, já tem algumas aqui no Rio, já tem 4 ou 5 aceleradoras. Em São Paulo, acho que é mais ou menos o mesmo tamanho. E o conceito está se difundindo ainda. Então, eu não sei se fora dos grandes centros vocês vão encontrar, mas, com certeza, aqui em São Paulo já existem algumas iniciativas do gênero.